Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então. Hoje, Romanos 10. Estamos aqui em Araucara, estou com o Vinícius, o Gustavo e o Leandro. E vamos direto ao texto, então. Lembrando que Paulo começou um parênteses ali no capítulo 9, e esse parênteses vai se estender até o capítulo 11. E o motivo desse parênteses é o sentimento de Paulo a respeito de Israel, ou, como nós já vimos no estudo anterior, a respeito do Israel étnico, a respeito dos seus compatriotas, dos seus irmãos, segundo a carne. E ele começa aqui no verso 1 falando exatamente disso. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o verso 1 enfatiza esse desejo do coração de Paulo, se colocando ou colocando essa passagem dentro desse parênteses na Carta aos Romanos. Esse testemunho que Paulo dá a respeito dos israelitas é muito verdadeiro e muito forte, porque essa era a condição de Paulo antes de se converter a Cristo. Ele procurava servir a Deus, mas não fazia isso com entendimento. Ele tinha grande zelo de Deus e esse zelo fez dele perseguidor da igreja, mas ele conheceu a Cristo e se tornou pregador do Evangelho. E os judeus, desculpa, os judeus então fazem isso procurando a sua própria justiça, ser justificados nas obras da lei e não a partir da justiça de Deus, que é aquela que procede da fé. E aí Paulo termina essa sessão afirmando que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E esse fim aqui, no grego como em português, ele tem um sentido duplo. O fim pode ser tanto a finalidade, o objetivo, então o objetivo da lei é apontar para Cristo, como pode ser o final, o término. A lei termina em Cristo. Não que a lei tenha sido revogada, não que a lei deixe de ter sua força enquanto um padrão moral a ser obedecido, mas ela não tem mais sentido no aspecto do relacionamento do homem com Deus a partir do momento em que Cristo chega. E esse segundo aspecto de que a lei termina em Cristo é muito interessante porque Paulo vai usar exatamente o final da lei para justificar ou para argumentar na sequência do texto. Ele vai usar Deuteronômio 30 e Deuteronômio 32. Ele vai citar Deuteronômio 30 e Deuteronômio 32, que são os capítulos finais da lei, Deuteronômio como o último livro da lei de Moisés. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei dizendo O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Isso é Levítico 18, 5. Então, a vida sob o regime da lei dependia de obediência estrita à lei, a todos os aspectos, a todos os fatores, a todas as regras contidas na lei. Mas a justiça que é pela fé diz assim Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. A primeira afirmação está em Deuteronômio. A segunda afirmação, que é o que está entre parênteses, é a explicação de Paulo. No verso 7 acontece a mesma coisa. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Nenhum homem poderia trazer Cristo do céu. Nenhum homem poderia trazer Jesus dentre os mortos. Nenhuma obra humana poderia fazer isso. Apenas a justiça divina, apenas a obra de Deus, apenas o agir do Espírito Santo. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Aqui ainda é Deuteronômio 30. Mas Paulo explica. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta palavra que Deus já falou na lei, que estava próximo do povo de Israel, esta é a palavra da fé que pregamos. Esta palavra que estava próxima do povo e que foi apresentada pela lei, no fim da lei, esta palavra é Cristo. O fim da lei é Cristo. Que palavra é esta? Então, isto está em Deuteronômio 30, 12 a 14. Lembrando que Paulo não está apenas citando o Deuteronômio aqui. Ele está citando e explicando. Então, ele traz uma interpretação autorizada, uma interpretação do próprio Espírito Santo. E qual é esta palavra que está perto de ti, da boca e do coração? Lembrando que no contexto imediato do texto, ele está falando dos judeus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, visto que com o coração se crê para a justiça, desculpa, e com a boca se faz confissão para a salvação. Muitos aqui enfatizam a oração para a salvação. Essa oração é importante, claro, é importante confessar Jesus como Senhor. E isso deve ser precedido de fé, então devemos reconhecer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, devemos crer nisso. Mas, se nós percebermos o contexto da passagem, o que Paulo está dizendo aqui é que não bastava ao judeu a lei. O judeu precisava confessar Jesus como Senhor. E isso nós vamos ver também em uma outra citação, aí não mais de Deuteronômio, enfim, essa aqui é uma afirmação de Paulo, a partir de Deuteronômio. Mas Paulo vai citar Joel também, e nós vamos perceber esse mesmo contexto. Ou seja, é muito mais um contexto étnico, a ênfase da passagem é étnica. O judeu não é salvo por ser judeu. O judeu só é salvo se reconhecer Cristo como seu Senhor. Claro que isso serve para nós também. E claro que essa oração, alguém entregar a vida a Jesus, alguém reconhecer Jesus como Senhor, é muito importante. Mas é importante porque coloca a pessoa num relacionamento com Cristo. E é esse relacionamento com Cristo que eu compreendo, que é o que de fato constitui salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Isaías 28,16, e Paulo já tinha citado Isaías 28 no capítulo anterior, está falando da pedra de tropeço, Cristo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Isso aqui, como eu mencionei no vídeo anterior, isso aqui é uma afirmação bem simples de Paulo, que lança por terra o dispensacionalismo. Não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32. De novo aqui, a ênfase não é exatamente na salvação. A ênfase é étnica. A ênfase é todo aquele, seja judeu, seja gentil. Como alguém é salvo? Invocando o nome do Senhor. E aqui o verbo invocar também é muito interessante, porque no original ele está na voz média, ou seja, a pessoa invoca, porque na verdade algo está acontecendo com ela, ela é tanto o agente quanto o paciente da ação. Ela invoca o nome do Senhor por causa da operação do Espírito Santo nela. Então é algo espiritual que tem uma acepção étnica no sentido de que é indistinto para judeus e para gentios. Isso é uma coisa muito importante na nossa compreensão do Novo Testamento. Claro, nós temos que compreender o Novo Testamento no contexto em que ele foi escrito e trazê-lo para os dias de hoje. Mas quando nós nos aproximamos do Novo Testamento apenas a partir dos dias de hoje, ou da compreensão que nós temos dele hoje, nós esquecemos esses importantes aspectos étnicos, que eram uma questão muito importante lá atrás. E aqui em Romanos, particularmente, tem uma questão étnica importante que vai ser apresentada, introduzida no capítulo seguinte, no capítulo 11, que é o fato de que, aparentemente, os gentios, que eram maioria em Roma, estavam menosprezando os judeus. Então, aqui, Paulo está estabelecendo uma igualdade entre gentios e judeus no que diz respeito à salvação, para mostrar que o judeu tem uma vantagem do ponto de vista do ponto de partida, mas ele não é salvo simplesmente por ser judeu. E depois, então, isso aparentemente poderia desmerecer ou diminuir os judeus de alguma forma, talvez numa perspectiva humana. E, talvez por isso, os gentios já estivessem menosprezando os judeus em Roma. Depois, no capítulo 11, Paulo vai mostrar que o judeu não deve, ou melhor, que o gentio não deve menosprezar o judeu. E aí ele vai tratar disso no começo do capítulo 11. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Conformosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres, novas de boas coisas. Isaías 52, 7. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53, 1. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, aqui, Paulo está mostrando que, já que todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos, sejam judeus, sejam gentios, é necessário que alguém pregue o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, Paulo também usa Isaías para afirmar isso. Isaías 52, 7. Falando da beleza dos pés de quem anuncia boas novas. Isso tem a ver, inclusive, com a sandália da preparação do Evangelho da paz, que está lá em Efésios 6, na armadura de Deus. Agora, Paulo faz alusão a isso, mas Paulo é bem claro ao demonstrar que, infelizmente, nem todos têm obedecido ao Evangelho. Aqui ele ainda está falando dentro do contexto dos judeus. Muito poucos, na verdade, deram ouvidos à pregação do Evangelho. E aí é muito interessante porque Paulo cita aqui Isaías 53, 1. Senhor, quem creu na nossa pregação? E o restante do capítulo 53 de Isaías é, talvez, a profecia mais clara a respeito dos sofrimentos do Messias no Antigo Testamento. Então, Paulo, ele se fundamenta no primeiro verso do capítulo 53 de Isaías aqui. Isso também é muito interessante. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, 4. Uma citação a Salmo 19, 4, dizendo que sim, os judeus ouviram o Evangelho. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. com gente insensata, vos provocarei a ira. Deuteronômio 32, 21. De novo, o fim da lei, mostrando que os judeus seriam resistentes à palavra de Deus e que, por isso, Deus colocaria eles em ciúmes com aquele que não é povo ou com aqueles que não são povo, com os gentios. Porque, até então, só havia um povo, um povo escolhido, os judeus. Quando Cristo veio e estendeu o Evangelho aos gentios, agora também há um único povo. Dos dois, ele fez um. Isso está em Efésios. De dois povos, ele fez um. Separando, derrubando a parede de inimizade que havia. E é muito interessante, porque aqui, de novo, nós temos o fim da lei. As últimas palavras da lei. O fim da lei em Cristo. E Isaías, ousadamente, diz, Novamente, aqui, essa dicotomia. O Israel étnico, que, na sua maioria, rejeitou ao Messias, e aquele povo que foi incluído no Israel espiritual, no Israel de Deus, junto com aqueles do Israel étnico que receberam, que acolheram o Messias. Um povo que não era povo, um povo que não estava buscando a Deus, não estava buscando a Deus na justiça da lei, como Israel, mas Israel jamais iria alcançar a justiça da lei. Esse povo, então, os gentios, encontraram a Deus. Na verdade, Deus os encontrou em Cristo, no Evangelho. Então, esse é um capítulo mais curto dentro desse parênteses, só reforçando, retomando para encerrar. No verso 1, Paulo reforça que esse parênteses se deve à dor que ele sente no seu coração por Israel. No verso 4, nós temos, talvez, a grande chave desse capítulo, que é o fim da lei é Cristo, e isso introduz citações que Paulo faz a Deuteronômio 30 e Deuteronômio 32 na sequência do capítulo. Confessar com a boca e querer com o coração indica que não é por lei, é pela fé. Ou seja, não é pela lei que os gentios seriam salvos. Desculpa, não é pela lei que os judeus seriam salvos. Um judeu não ia ser salvo, jamais será salvo, apenas pela lei. Ou um judeu não será salvo pela lei. Um judeu não será salvo por ser judeu. Um judeu será salvo da mesma maneira que um gentil. crendo em Cristo, confessando Jesus como Senhor e crendo no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos. Assim, então, no verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nós percebemos nesse verso um aspecto étnico. A ênfase, claro, é na salvação, a salvação que é uma... depende de um agir espiritual, mas o aspecto étnico nós percebemos no todo aquele indistintamente gentil ou judeu. Por isso, nos versos 15 e 17 nós temos a importância da pregação do Evangelho. E com isso... Opa! Achei que tinha mais um tópico, mas não. Com essa ênfase na importância da pregação do Evangelho é que nós podemos encerrar essa meditação. O próximo estudo é sobre o capítulo 11 e nesse capítulo Paulo, então, encerra esse parênteses para depois retomar a vida espiritual, a vida guiada pelo Espírito de Deus e a transformação que isso opera na mente ou deve operar na mente de um cristão no capítulo 12.